Vai, vai, vai tirar uma abelha, tá olhando uma abelha ali, se preparou, vai tirar uma abelha. E aí, Willa, você vai tirar a abelha mesmo ou não vai? É, Willa, fala a outra aí para o povo ver, Willa, tá preparado para tirar a abelha? Olha para cá, Willa. E aí, fala aí, como a gente vai tirar a abelha, deixa aí. Tirar a abelha sim, vai tirar a abelha ali. Olha ali, a abelha voando ali, pessoal, a gente vai tirar essa abelha aqui, ó. Oxe, um buraco do tatu, outro ali. Meta a mão, Willa. Até abaixo. Até abaixo, Willa. Tô vendo a beia rainha lá. Oxe, a abelha, tô se matando. Vai, Willa, bota a mão aí. Aqui não mata. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Eu fui tirar a beia, só que eu não consegui porque a beia tá muito braba. Foi tirar a beia e não conseguiu tirar a beia, viu a carreira que nós deu pessoal, com medo da abelha, quer aguentar aquela abelha, aí, correu, disse que tava preparado pra tirar, mas viu a carreira que nós deu, então é isso aí pessoal, mais um vídeo aí, vamos botar esse vídeo, aí se vocês gostarem desse vídeo aí, se tiver alguma sugestão para tirar a beia, vocês digam pra gente tirá-la. Ela só fica braba assim quando tá com mel, correu atrás de ele, até aqui, até aqui, olha atrás, tava correndo por aí, se eu vestir eu vou lá, veste a roupa dela. Olha aí pessoal, uma outra barrela tá se preparando pra tirar a beia, viu, vou mostrar lá tirando a beia, se tirar né, que não consegue tirar, só tem, só tem amostramento que tira abelha. Olha aí, olha aí, foi outro, tirar a beia, olha a beia como tá nele, viu. Eu vou correr pessoal, porque a abelha, a abelha tá braba aqui. Olha a carreira que é dele pessoal, olha lá, olha lá quando ele foi. Tá vendo que moleza pessoal? Tá vendo que tirava abelha? Olha lá. Pegou no meu oi, aqui nas costas do meu sovaco. Olha aí ó, meu braço todo com a torrada. Olha aí. Pegou aqui, aqui ó, no pescoço, aqui no meu oi, ouvo manhada. Já desculpa, vou correr e pega para o meu ó! Não, antes de ir embora. Olha ali. Vê o que é? Não, não se ferram, não, não se ferram. Se ferram, não, não se ferram. foi inventar tirar abelha, vocês sabiam? a gente tirava abelha aí pegou lá tava com abelha, até dentro de casa tava com eles aí ó e aí então esse vídeo pessoal, se vocês gostarem desse vídeo e tiverem alguma sugestão pra tirar abelha vocês mandam pra nós, pra nós tirar essa abelha se vocês gostarem desse vídeo aí, compartilhe, dê o like e dê alguma sugestão